Olá, torcedor! Seja bem-vindo, bem-vindo aqui no canal do Moisés Silva TV. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e, claro, comentar muito esse vídeo. Depois da vinheta, iremos falar sobre a derrota do esporte, primeira derrota no campeonato pernambucano contra a equipe do Retro. Vamos para a vinheta! Olha aí, torcedor! O esporte acabou perdendo para a equipe do Retro, pelo placar de 2x1, o esporte que não atuou bem. A gente já começa falando isso, que o esporte não foi bem na partida. As escolhas do Florentino, tanto para escalar, para montar e até para substituir, na minha opinião, foram equivocadas e o esporte acabou saindo derrotado. Renato fez o primeiro gol e o segundo da equipe do Retro. Melhor jogador em campo, destruiu o meu campo do esporte, esse Renato. E o atleta, esse não, né? O Renato do Retro, perdão. E o... quem descontou para o esporte foi o Rafael Thierry, mais uma vez, fazendo gol. Mas, muito abaixo, o time do esporte está descompactado. Descompactado. O time do esporte está descompactado. Claro, o esporte vem tentando ainda ter um time para jogar, a gente sabe disso. É bom que a gente destaque isso aqui para não ser ignorante, né? Também não é uma desculpa pela derrota, claro. Mas o esporte ainda está longe de ter um time ideal para jogar. A gente está testando, ainda está montando sua equipe. Tem gente chegando, tem gente com Covid, tem gente com contusão. É o caso do Everton Felipe, que na hora, bem dizer, do jogo, né? Claro, soube que foi detectado com Covid e não pôde atuar na partida. E dessa forma, o Gustavo Florentin montou o time com... Vou trazer aqui para vocês direitinho. Maílson, o Everton, que por sinal, o Everton, que tinha ido muito bem, né? Ou melhor, fez jogos interessantes nessa lateral direita. Rafael Thierry Chico e Juba como lateral esquerdo. Juba como lateral esquerdo. É, isso mesmo. Lembrando que o Sander não pode atuar ainda. Vitor, Gabriel, Nicolas, Watson e Ítalo. O trio de meio de campo. E no ataque, Denner, Raiva Negas e Jadson. Denner e Raiva Negas. Jogaram nada nessa partida. Tudo esporte com Vitor, Gabriel, Nicolas, Watson e Ítalo. Descompactado. Um time descompactado no meio de campo. Muito distante. Errando muitos passos. Longe, um atleta do outro. Tentando trabalhar. Tanto ao que o gol, o segundo gol... E eu vou trazer pra você... Você já acompanha aí os lances, né? Você vê que o segundo gol do esporte. Que o esporte acaba tomando. É de uma falha do meio de campo. Do meio de campo. O lateral tenta. O lateral direito. Tenta tocar a bola. A bola sobra pra Renato. Que passa e faz o gol. Que leva na carreira. Ganhando os zagueiros. Que também acabou tomando o gol. O time do esporte é um time descompactado. Desorganizado. Isso também se dá por questão de tantos atletas que ainda irão estrear. O Florentino ainda não tem um time. Mas ele está sofrendo, pelo menos, com as peças que ele pediu. Está muito abaixo. Florentino, após a partida, falou com a imprensa. Inclusive, ele disse que não faltou... Não faltou empenho por parte dos torcedores. Ou melhor, por parte dos jogadores. A gente viu que não falta empenho, mas falta qualidade, Florentino. Solta o Florentino aí falando sobre que não faltou empenho por parte da sua equipe na partida contra o retor. Vamos ouvir? Solta aí. Não houve atitude de parte do equipe. Não houve atitude como para poder entrar e poder tentar encontrar o gol de forma rápida. Houve um grado de conformismo que, desde o primeiro jogo que dirigí no ano passado até hoje, este é um dos jogos muito ruins e de onde encontrei muito conformismo de parte dos jogadores. E isso, a mim, não me gosta. Pois é. Outra coisa que a gente tem que falar. Muita gente falando do Denner. O Denner já tinha entrado como titular contra a equipe do CRB e não foi bem. E jogou ontem contra a equipe do Retro. Gente, a gente tem que destacar aqui o seguinte. O Retro foi melhor do que o Sport nos dois tempos. O Sport já não tinha feito um bom jogo contra o Náutico. O Sport venceu porque tinha um atacante. O Sport não tem um atacante de ofício. Não tem. Não tem esse atacante que está sofrendo por isso. Está sofrendo por isso. O próprio Florentin, ele fala, quando ele for daqui a pouquinho falar novamente aqui, ele fala do Denner e também do Ravanegas. E ele fala que optou por Denner jogar de atacante porque o Sport não tem atacante. Não tem atacante. Ele montou o time com Denner, Ravanegas e Jadson. Jadson na ponta de esquerda, Denner na ponta direita e Jadson e Ravanegas centralizado. Esse foi o time. O time descompactado no meio de campo. As zagas do Sport, esse quarteto de zaga, que no caso entre zagueiros e laterais, essa parte de defesa defensiva do Sport, não consegue. O Thierry tem errado muitos passos. Não está se entendendo. Então, assim, é muito, muito abaixo. O Sport está jogando muito abaixo. E como eu já havia falado, o Sport não tinha jogado bem contra o Náutico. Vamos destacar isso. O primeiro tempo do Sport foi horroroso. O Sport ter mais chance pelos erros do Náutico do que próprio pela qualidade de time dentro de campo. O Sport não tinha. Então, com o Mikael, o fazedor de gol, que fez os gols. Na segunda etapa, o Sport melhorou um pouquinho. O Sander trabalhando pelo meio de campo. O Everton Felipe, como ponta, ajudou muito. Mas, assim, não está longe de ser um Sport. Então, assim, é um time que ainda está em construção. É um time que ainda está trabalhando. Mas, tem muitas falhas. Muitas falhas. O treinador falou aí sobre Denner e Raiva Negas. Muitas críticas em cima do Denner. Ainda está muito abaixo. E ele fala aí por que optou pelo Denner. Por que colocou o Denner de atacante. Então, vamos trazer agora para você. Fala aí, Florentino. O de Raí, nós utilizamos em um posto que ele não está, habitualmente, jogando como centro avance. Ele jogou nessa posição porque eu falei com ele para que ele possa ocupar esse espaço que há no equipe. Porque não temos centro avance hoje. Não temos centro avance para que ele possa jogar hoje, para que ele possa jogar no sábado. Não temos. Essa é uma realidade nossa. Então, ele fez um sacrifício. Um sacrifício para que... Onde jogamos com um falso 9. E ele tentou, corriguou, se esmerou. E talvez não chegou a bola como nós pretendemos, elaborando, buscando espaço, porque o equipe não jogou bem. O equipe não jogou bem. Então, é muito difícil para que ele possa receber uma boa bola na zona de definição. Mas sim, valoro muito sua predisposição e sua valentia de poder suplir a um companheiro que já não está com nós. O Edêner, já falei com ele. Tem que mudar de atitude. Tem que ter compromisso com nós. E já. Tem que ter compromisso. Nós o trajimos a ele porque confiamos em suas qualidades futbolísticas. Mas a isso tem que ter sangue. O jogador que não tenha sangue aqui vai ter muitas dificuldades. Com a comissão técnica e com a torcida. E isso é um mensagem para todos eles. Não somente para o Edêner. O Búfalo, acho que poderíamos ter alguns minutos na outra semana. Pois é. É isso, torcedor. O Esporte acabou perdendo pelo placar de 2-1. Primeira derrota. Primeiro vacilo de um time da capital, podemos dizer assim. O time do Esporte acabou sendo o primeiro a perder no campeonato pernambucano para o Retro. Primeira derrota também para o Retro. O Retro foi bem. Esse time do Retro é um time interessante. O Retro tentou dar dor de cabeça aos times de Pernambuco. Aos times de Pernambuco. Aos times da capital. E não foi diferente ontem contra a equipe. O Renato fez uma ótima partida. Esse Renato está bom dos times ficarem de olho nesse atleta. E o Retro venceu merecidamente. Agora, o Esporte vai enfrentar a equipe do... Deixa eu trazer aqui direitinho. A equipe do Veracruz. No próximo sábado. Às 16h30. E a equipe do Retro vai enfrentar... Deixa eu olhar aqui para o torcedor. Preço até a licença que eu estou olhando aqui mesmo. A equipe do Retro vai enfrentar o Náutico. O Retro pega outra batalha aí. Outro jogo difícil. Na terça-feira, às 19h. Na terça-feira, dia 8h. Às 19h. Contra a equipe do Náutico. Então, esse é o jogo. O Retro vai enfrentar o Náutico nos aflitos. E o Esporte vai jogar em casa contra o Veracruz na Ilha do Retiro. Gente, não esquece de dar o seu like. Ativar também o sininho. Comentar abaixo desse vídeo que é muito importante. Um abraço e tchau. Até qualquer hora. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.